Essa lei da atração aqui do livro The Secret, também documentário, só funciona para coisas negativas. É isso mesmo, tu não está entendendo errado. Só funciona para coisas negativas. Tu só vai atrair com essa lei da atração aquilo que tu não quer. Por isso que a tua vida não muda, por isso que a tua vida continua a mesma coisa. Talvez tu tenta usar a lei da atração para atrair teus objetivos e não consegue, cada vez mais coisas ruins acontecem na tua vida. E é por esse motivo que eu vou te explicar agora. A lei da atração é uma lei poderosa, sim, mas se tu usar de maneira errada, ela vai fazer tu atrair aquilo que tu não quer para a tua vida. Então toma muito cuidado, fica comigo até o final do vídeo que tu vai entender definitivamente Por que que esse livro aqui, e também documentário, te enganaram todos esses anos? Essa lei da atração aqui, explicada por Rhonda Barney, que é a autora do livro, ela diz que basta tu pensar, emitir um sentimento, uma emoção, que o universo vai conspirar a teu favor e vai fazer tu atingir teus objetivos. Então por que que isso é um engano? Por que que isso só acontece para coisas ruins na tua vida? Já aconteceu contigo de tu pensar, de tu estar em um dia, aqueles dias ruins, aqueles dias que só acontece coisa ruim para ti, de tu pensar numa coisa, tu sentir uma coisa ruim, e só coisa ruim acontecer naquele dia para ti? Pois é, isso é a lei da atração atuando. Por que que essa lei da atração aqui, só do pensar e sentir, só funciona para coisa negativa? Tu já esteve, tenho certeza que tu já esteve em um dia, sim, que só coisa ruim acontecendo para ti, e tu então está sentindo aquela energia, está sentindo aquela emoção negativa. Aí tu já sai na rua, já sai de cara feia, o vizinho já tem hora de cara feia, tu já quer brigar, tu já sai no trânsito, já com aquele sentimento, com aquela raiva, já arruma briga no trânsito. Ou seja, quando tu está sentindo uma coisa negativa, um sentimento ruim, coisas negativas acontecem, tu não precisa nem agir, tu só precisa sentir, não precisa nem pensar, aquilo vai acontecer automaticamente. Agora, para te ter um objetivo, que seja algo que tu queira, organizado, algo desejável na tua vida, tu precisa do pensamento, do sentimento e da ação. Tu precisa agir de forma organizada e alinhada. Assim, a lei da atração vai funcionar, para te atingir teus objetivos. Agora, essa lei da atração, por isso que eu digo, essa lei da atração que ela explica que é só pensar e sentir o universo a conspirar, isso funciona assim, mas de forma negativa. Agora, uma coisa positiva, uma coisa intencional, coisas desejáveis que tu queira na tua vida, tu precisa do pensamento, do sentimento e da ação. Muitas vezes, nem do pensamento tu não precisa, e nem do sentimento, só da ação. Quantas coisas na tua vida tu não alcançou, tu não conquistou, às vezes, até por acaso, por tu ter agido de uma certa maneira. Então, o principal da lei da atração é a ação, e isso não diz aqui no livro. E isso não diz de uma forma intencional, porque a intenção dela era vender livros, vender o documentário. Então, a forma mais mirabolante, que mais chamaria a atenção das pessoas, era simplesmente dizer que basta tu pensar, que basta tu sentir, que o universo vai fazer todo o resto. E, na verdade, não é assim que funciona. Por que eu sempre falo nesses três pilares da lei da atração? Pensamento, sentimento e a ação. Porque tu vai conquistar coisas na tua vida de forma organizada. Ou seja, tu vai pensar hoje e amanhã, não necessariamente no dia da manhã, mas pode ser o mês que vem, o ano que vem, tu vai conquistar aquilo que tu está pensando hoje, aquilo que tu planejou, coisas desejáveis para a tua vida, e não coisas ao acaso. Então, é importante esse processo do pensamento, sentimento e a ação. Tu pode, sim, muito bem conquistar coisas apenas com a ação. Agora, a ação é indispensável. Tu não pode descartar a ação. E isso não está escrito aqui. Não fala em nenhum momento que você precisa agir rumo ao seu objetivo. E aqui no canal sou muito transparente em relação a isso. Eu falo, sim, em lei da atração, que existe esse poder, que tudo aquilo que tu pensa, que tu tem uma intenção, que tu coloca um foco, uma emoção, tende a se expandir. Por quê? Porque tu vai perceber situações, vai perceber ocasiões, pessoas que vão te levar a tu conseguir muito mais rápido aquele teu objetivo. Se tu está alinhado com tal objetivo, tu vai perceber coisas que vão te levar a te atingir aquele teu objetivo muito mais rápido. Então, é importante, sim, que tu tenha o foco, que tu tenha o objetivo claro daquilo que tu quer, porque, assim, quando tiver uma oportunidade, tu vai perceber aquela oportunidade e vai agir. e o resultado vai vir. Uma coisa que eu sempre digo, a sorte é tu estar preparado para quando acontecer alguma coisa, quando tiver uma oportunidade. É tu estar preparado e a oportunidade chegar. Não adianta nada a oportunidade chegar se tu não está preparado. Então, o que é o estar preparado? É tu estar esperando algo, é tu estar focado em algo, é tu estar alinhado a determinado objetivo. É assim que funciona. Começa pela gratidão, tu ter gratidão pelas coisas boas que tu tem na tua vida e agradecer aquilo que tu ainda não tem, mas como se tu já tivesse. Então, tu vai criar um campo de energia, de vibração positivos em relação àquilo. Tu vai ter entusiasmo, tu vai ter vontade de correr atrás daquele teu objetivo. Até o teu corpo muda, até a vibração do teu corpo muda, os átomos, as células do teu corpo mudam. Então, tudo isso faz parte de estar alinhado com o teu propósito. E usando o poder da lei da atração, que é o poder da tua mente, sincronizado com aquele teu objetivo, tu vai sim atingir qualquer coisa que tu queira o mais rápido possível. O que eu sempre falo? O universo nada mais é que o teu subconsciente. Se tu está alinhado com o teu objetivo, o teu subconsciente vai fazer tu perceber coisas que até inconscientemente tu não sabe por que está fazendo aquilo, mas tu está fazendo porque tu está tendo aquele alinhamento com o teu objetivo. Vai ter, inclusive, intuições daquilo que tu tem que fazer. Então, isso tudo é um alinhamento que tu tem em relação ao teu objetivo com a lei da atração. Fazendo isto, não tem o que tu não conquiste daquilo que tu queira na vida. Então, espero ter contribuído. Aqui é Anderson Marques, canal Progredindo na Lei. Te espero no próximo vídeo.